O meu nome é Tina Rodrigues, sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Estou a trabalhar no projeto Arroz Big, que é liderado pela empresa Ernesto Morgado e tenho como parceiros, para além da Escola Superior de Biotecnologia, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e o INIAV. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de produtos de arroz com baixo índice de glicémia e o alcance deste objetivo implica uma atuação em toda a cadeia, desde a produção agrícola às transformações primárias e secundárias na indústria, até ao consumidor, quer na vertente da nutrição, quer na vertente da análise insorial.